Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. São as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como Maria nos leva a Jesus, o mês de maio nos leva ao mês de junho. O mês de Maria nos leva ao mês dedicado ao sagrado coração de Jesus. Esse coração é chamado sagrado porque o coração humano de Cristo está unido substancialmente à sua divindade. Por este motivo, devemos prestar o culto de latria ao coração de Jesus, isto é, o culto de adoração, que se presta somente a Deus. Nós não adoramos esse coração porque ele é humano, mas precisamente porque está unido ao divino. Esse coração é paciente e de muita misericórdia, como dizemos na ladainha. Misericórdia significa um coração piedoso, miseratio para piedade e cordis para coração. E por isso, pedimos todos os dias, três vezes no ofício de prima, nove vezes na Santa Missa. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Senhor tem de piedade. Cristo tem de piedade. Senhor tem de piedade. Cultuamos esse coração não somente por ser divino e por ser misericordioso, mas também porque ele escolheu morrer por nossos pecados. Na agonia ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a vossa. O que significa que mesmo em sua vontade humana, apesar da inclinação natural de se autopreservar, apesar disso, sua vontade humana se submeteu perfeitamente à sua própria vontade divina. Sabendo que isso significaria sua própria morte. Por isso, dizemos na ladainha, sagrado coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados. Porque ele escolheu morrer por nossos pecados. Nós também o fazemos porque, meditando no sagrado coração de Jesus, nós alcançamos graças. Nós que temos uma forte devoção ao sagrado coração e meditamos em suas virtudes e tudo que está presente nele, nós podemos ser santificados. Isso ocorre pelo fato de que o coração humano é o mediador da graça que recebemos. E por isso dizemos na ladainha, fonte de vida e santidade. Porque toda santidade vem do sagrado coração de Jesus. Por isso, todas as vezes que recebemos graça santificante, isto é, somos feitos santos, também recebemos os dons do Espírito Santo e as virtudes infusas. Por isso dizemos na ladainha, sagrado coração de Jesus, abismo de todas as virtudes. Mas também temos devoção para com o sagrado coração, por compaixão por seus sofrimentos. O coração de Jesus é saturado de opróbrios. Saturado significa cheio e opróbrio significa humilhação, cheio de humilhações. Atribulado por nossas iniquidades, ou seja, atormentado pelos nossos crimes. Sagrado coração de Jesus, obediente até a morte. Sagrado coração de Jesus, vítima pelos nossos pecados. Eles são objetos de nossa meditação, sabendo que este coração morreu especialmente porque eu pequei. As formas de cultivar essa devoção são comungar nas primeiras sextas-feiras, mas também nós podemos fazer atos de reparação ao sagrado coração de Jesus, por nossos pecados e pelos pecados dos outros. Oferecendo, por exemplo, a confissão a este coração. Podemos meditar nos mistérios do terço, claro, os dolorosos, mas até mesmo os gozosos, por exemplo, com a encarnação de Nosso Senhor, aquele coração que está sendo formado no seio da Virgem Mãe. Um coração que não desceu de helicóptero, não brotou da grama como os cogumelos, mas foi formado com o sangue, três gotas de sangue que saíram direto do coração de Nossa Senhora, para formar aquele coração pequenino no ventre da Virgem Maria. Nós podemos também consagrar a nossa casa ao sagrado coração de Jesus e entronizar a sua imagem nela, no lugar de honra, no lugar de destaque. E é uma das suas promessas de que Ele abençoaria as casas em que essa imagem fosse exposta e honrada. Podemos fazer vias sacras, podemos fazer a intenção de unir os nossos sofrimentos aos Dele, para que o nosso coração fique mais perfeitamente conformado e unido ao Dele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aqueles que cultivam a devoção ao sagrado coração de Jesus, tornam-se mansos. E por isso, essa é a devoção mais importante para vencer a ira, a raiva. As pessoas recebem uma maior inclinação para se tornarem temperantes. E por isso, é eficaz para vencer a impureza e a gula. Porque as pessoas, esses devotos, se tornam humildes e entendem que não devemos buscar aquilo que é excessivo. Suas promessas são muito fortes. Ele promete graças necessárias para o nosso estado de vida. Então, por exemplo, um pai ou uma mãe que estão tendo problemas, ou mesmo que ainda não tenham problemas no casamento, precisam cultivar a devoção ao coração de Jesus. Ele dará também paz para as famílias. E isso é muito importante, principalmente para os pais, para os patriarcas. Porque a paz é a tranquilidade da ordem, segundo Santo Agostinho. Então, com a paz, tudo estará em ordem. A mulher se submeterá ao marido e os filhos obedecerão a ambos. Ele também prometeu confortar seus devotos em todas as suas aflições. Quando temos coisas difíceis para enfrentar, não temos que nos preocupar, porque Cristo nos dará a graça de sermos consolados nessas aflições. O Sagrado Coração prometeu ser fonte de refúgio para nós nessa vida, mas especialmente na hora da morte. Os pecadores encontrarão fonte inesgotável de misericórdias. E isso é particularmente importante para os nossos dias, especialmente porque as pessoas pecam com tanta frequência, e os padres estão cada vez menos disponíveis. Misericórdia é para os contritos. Então, os devotos terão um coração penitente, sentirão dor por terem ofendido a Deus. E sua maior fonte de alegria será receber a graça da penitência final em sua última hora. Os que não consertam suas vidas naturalmente se afastam dessa devoção. E os que são indiferentes para com as dores e sofrimentos de nosso Senhor, na cruz, em toda sua paixão, provavelmente sofrerão com a impenitência final. Ou seja, não estarão penitentes, não estarão contritos, não estarão arrependidos. Com isso, nós podemos concluir que Deus não dá a todos, em seu leito de morte, a graça da penitência final. A igreja ensina, é claro, que Ele, Deus, dá a todos graça suficiente para se salvarem. O que significa que, em algum ponto de suas vidas, Deus conceda a graça necessária para que emendem suas vidas. Mas não significa, necessariamente, que ela virá no fim da vida. Se Deus desse a todos essa graça, não haveria sentido pedir a graça da penitência final, como nós fazemos sempre, devemos fazer sempre. Portanto, devemos cultivar essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, para que obtenhamos de Deus a graça da penitência final. O Sagrado Coração também prometeu que as almas tíbias, isso é, as almas fracas, frouxas, mordas, tornaram-se-ão fervorosas. No Apocalipse, nosso Senhor diz que vomitará, não os frios, não os quentes, mas vomitará os mornos, os tíbios. O Sagrado Coração também prometeu que as almas fervorosas subirão, em pouco tempo, à perfeição. Parece lógico, então, que os devotos do Sagrado Coração de Jesus perceberão em suas vidas sinais de predestinação ao céu. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.